Bom dia, família! Hoje é dia de churrasco. Mostrar meu terraço, meu marido, meu terraço pronto. Minhas novas cadeiras, minha mesa. Estou preparando um churrasquinho, com uma saladinha de batata inglesa. Hoje o dia está maravilhoso, fresco, solzinho, as minhas rosas explodiram. Vou mostrar para vocês, rosas vermelhas, cor de rosa, os botões saindo, o campo está limpo. As minhas rodedônias saíram. Olhe para aí. Esse jarro como está. Essa rosa se chama rodedônias. Lindo dia. Aqui também é um vaso de rodedônias, mas elas já secaram. São essas daqui, branquinhas. São menores. Lindo. Estamos no fim da primavera. Com medinha para os passarinhos. Deixa eu ver essa rosa cor de rosa aqui. Aqui tem uma. Linda. E tem essas vermelhas aqui. Deixa eu mostrar essa. Linda. Linda. Bem, eu vou ficando por aqui. Que lindo dia de primavera. Tchau. Tchau. Tchau.